Capricórnio, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, ouça as pessoas ao seu redor e esteja aberto a sugestões, evite cometer erros, cuidado para não se deixar ser dominado pelos outros e por suas preocupações, pense antes de se envolver, humor, é indispensável reajustar seus sonhos e a realidade para seguir em frente, seja receptivo às ideias dos outros, amor, sua vida amorosa parece mais incerta e você está se fazendo perguntas pela primeira vez, não se ofenda, você vai encontrar as respostas certas enquanto a relação avança, dinheiro, você afirmará sua autoridade hoje com ações que falam mais alto do que qualquer palavra, trabalho, Você vai ter uma ideia repentina que irá resolver um mal entendido entre as pessoas que o rodeiam, você pode esperar o mesmo tratamento em troca, tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã